Oi pessoal, bem-vindo ao não extinto noticiário, não sei se me aguento. Oi pessoal, hoje vamos perceber como é que começou Portugal. Não vou ser eu sozinho, o nosso repórter do exterior vai dar aqui uma ajudinha. E é prazer. Quando foi feito um unto, o braço direito do Deus disse ao Deus Opa, tu vais fazer aquele cantinho ali, com aquela temperatura, com aquela gente trabalhadora, pá, ouve, aqueles gajos vão dominar o mundo, meu. A sério. Ora, diz-me lá tu o que é que aconteceu depois. Pô, é oi, é verdade. Mas Deus respondeu, deixa-te-á que eu ponho lá governantes de trafulhas e daqueles mafiosos. Não sei se me aguento, pessoal.